Levanta, vai, enfrenta o mundo Balança, mas não cai, não aperte o plumo Os mesquinhos sempre vão tentar mudar teu rumo E se vacila, dança em menos de um segundo Não vá se entregar, não vá baixar a cabeça Deus e seu lixas, pra quem tem corpo não padeça Ele mostra os seus dois lados, também não moede Se você não arriscar, não vai sair dessa merda Bota a cara pra viver, bota a cara pra viver É assim que tem que ser, tendo fé ninguém vai te deter Bota a cara pra viver, bota a cara pra viver É assim que tem que ser, meu destino quem faz é você Levanta, vai, enfrenta o mundo Balança, mas não cai, não aperte o plumo Os mesquinhos sempre vão tentar mudar teu rumo E se vacila, dança em menos de um segundo Não vá se entregar, não vá baixar a cabeça A besta de um susor e gesta, pra quem tem corpo não padeça Fica em boxe, são dois lados, também não moede Se você não arriscar, não vai sair dessa merda Bota a cara pra viver, bota a cara pra viver